Nilza! Nilza, que não é a nossa Nilza, é a Nilza da Ednelza, que é a irmã dela, que está em Autazes, assistindo o programa da comunidade. Beijo, peixinho, coração, aplaudi para você. Nilza, quero dizer que você é muito querida aqui, porque ela só manda beijo para a irmã dela, que está lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, que é a sua irmã, tá? Lá em Minas Gerais, só manda beijo para a sua irmã, tá? Mas você é queridíssima. Agora que ela começa a usar para esse vídeo. Beijo, Nilza, manda teu beijo rápido, rápido. Beijo para o Daniel, Daniel Marques lá do Manoa, que está fazendo aniversário hoje, viu, meu amigo de infância. E agora está na hora, está na hora do Na Minha Casa Agora. E essa é a hora que Emerson Santos invade a sua casa e você vai responder para ele qual o nome do repórter de polícia aqui da TV em Tempo. Você vai responder Juscelio Paiva, o menino de Envira. Alô, Emerson! Estou diretamente aqui da Rua Trevos e já tem uma telespectadora aqui assistindo a programação da TV em Tempo na minha casa agora. Ela me chamou, qual o seu nome? Angenira. Angenira? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Você não pode ficar à vontade aqui na sua casa? Vamos entrar aqui na sua casa. Aqui tem um pessoal aqui assistindo aqui. Quem é esse aqui? É o meu neto, Elielton. E ela lá? É a Débora. É a Débora. Todo mundo assistindo aí. Onde está a TV? A TV está aqui? Ah, a TV está aqui. Vem baixinho, vem baixinho comigo. Está aqui a TV. Eita, é muita boneca em cima dessa cama, mulher. Olha, olha aqui, estamos ao vivo. Tá bom? É muita boneca aqui em cima dessa cama, né? É a netinha. É a netinha, né? Quem dorme aqui nesse quarto? É o meu filho. Ah, o seu filho, o seu filho. Olha aí, ó. Estamos ao vivo. Mais aqui. Vamos sair aqui um pouquinho na sua casa. A senhora mora há quanto tempo aqui no Jorge Teixeira? Quanto tempo a senhora mora aqui no Jorge Teixeira? 28 anos, por aí. 28 anos, né? Vem baixinho. O baixinho ficou trancado. O baixinho ficou trancado. Posso abrir a geladeira? Vou abrir a geladeira. Também se a senhora dissesse que não, eu ia abrir da mesma forma. Olha só, tem um açaizinho aqui. É um açaí. O que mais aqui? Tem banana. O que mais? Isso aqui, hein? Ah, isso aqui é lasanha. Aí tem... O que? Que fruta é essa? O que é isso? Mari, Mari. Ah, é Mari, é? Deixa eu ver aqui. Hum, Mari, que delícia. Olha aí, ó. Que bacana. Vamos lá. E aí, vamos ver aqui o que tem na panela aqui. Um arrozinho. Ó, acabaram de fazer o arrozinho. Aí tem um feijãozinho aí também. Olha que delícia. Maravilha. Minha amiga é o seguinte. Você sabe que eu tenho uma missão, né? De saber da senhora qual é o nome do repórter policial do programa agora. Juscelio Paiva. Como? Juscelio Paiva. Tem certeza? Foi. Ganhou! Olha que bacana. A senhora acabou de ganhar da loja de variedade Salmo 91 essa linda cafeteira. A pessoa vai tomar muito café. Obrigada, hein? Obrigada, me agradeço. É o programa. Quer mandar beijo pra quem? Pra todos, né? Pra todos, pra todo mundo. Mamilhas, comunidades. Tá certo. E Leonardo. Leonardo, tá assistindo também lá? Ele tá assistindo? É ele que tá assistindo? É isso? Oi, sim. Onde você mora? Aqui do lado. Então vamos lá. Vamos lá na tua casa. Esse cachorro. Cala a boca, cachorro. Esse cachorro não morde, não? Ah, é outro. Esse cachorro vai me morder, gente. Peraí. Vamos também desse cachorro. Acabou de ter filhote, cachorro. Ah, é aqui essa casa aqui, é? Eita! Gente, é muito cachorro. Cala a boca, cachorro. Meu Deus. Ah, é outro. Mano, é muito... É um canil aqui, é. Por onde sai, gente? Olha só de cachorro, baixinho. Mostra o cachorro. Pelo amor de Deus, onde é a casa? Cadê a casa? Onde é a casa? Ali. Aonde? Vai sair na outra rua aqui, ó. Na rua Girassol. Aqui tem... Cadê? É essa aqui? Cadê? É aqui? Oi! Quem é? Com quem vai falar aqui comigo? Cadê o Jean? Cadê? Cadê o Jean? Jean? Cadê ele? Oi, oi. Vou entrando. Vou entrando. Vou entrando. Tem manga. Nós temos aí ovos. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? A Cátia. E ele? Ela? Ela. Olha, você assustou comigo? Aqui, cadê a geladeira? Aqui o freezer. Cadê? E aí, meu amigo? Tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bem, Jean. Jean. Tá tudo bem, Jean? Contigo? Estão lavando roupa. Deixa eu ver o fogãozinho aqui. Olha só esse arroz aí, ó. Olha o arrozinho aí, ó. Sendo preparado. Que maravilha. Tem um franguinho aqui também. Já tem o alho, ó. Preparado pra fazer o franguinho, peito de frango. Não é isso? Deixa eu ver aqui a TV. Vamos entrar aqui. Aqui. Vocês moram há quanto tempo aqui nesse bairro aqui? Demora quanto tempo? 15 anos. 15 anos. E esse aqui, como é teu nome? Abner. Abner. Tá filmando aí, Abner? Olha aí, ó. Estamos ao vivo. Olha só que bacana. Aqui tem um outro espaço aqui também. E aí, meu amigo, é o seguinte... Daqui a pouco a gente volta direto do Jorge Teixeira com Emerson Santos, que já levou ali, né? A criança se assustou com ele. Olha fora da criança, coitadinha. Tá vendo como não é só você, neninha? Porque ninguém vê nem uma criança gostou de mim. O Japinha, ela é a neninha do Japinha. Vamos dar um beijo pro Japinha, que toda vez que eu tô lá... Eu sou de criança toda. Toda vez que eu tô lá no Japinha, o pessoal... Eu tava lá na filha André Aza. Tava lá na filha. Um beijo pra todo mundo de lá. Lani Pinheiro. Um beijo pra todo mundo da filha André Aza. Vamos pro intervalo. Beijo pra todo mundo. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Na Minha Casa Agora e muito mais programa agora. Oi. Por que ele é Na Minha Casa Agora? Só pra você pegar o programa. Olha só, mas daqui a pouco a gente volta com Notícias de Polícia, porque no Jorge Teixeira, Márcia, um homem foi executado com 10 tiros. E de acordo com a polícia, o alvo era o irmão da vítima. Você confere isso e muito mais. 12 e 14. O Agora Volta Já. O Agora Volta Já. O Agora Volta Já. O Agora Volta Já. O Agora Volta Já.